O formal versus informal, portanto num contínuo, e a aprendizagem intencional versus aprendizagem acidental ou não esperada. Como é que ela define estes conceitos? Eu deixei-os ficar tal e qual, conforme estão no espaço online. Ela define a aprendizagem, com a qual eu concordo, não é por acaso que selecionei este objeto de aprendizagem que vou pôr na minha intervenção. Ela define a aprendizagem formal, toda aquela que inclui uma estrutura e uma hierarquia escolar e, portanto, começa no primeiro ciclo, no nosso caso, e vai até ao ensino universitário. Ela é organizada por sistema e ocorre nos estabelecimentos de ensino. Tem um currículo formal e progressivo, sequencial. Ela inclui também aqui todos os programas de formação ou de treino técnico e profissional que são feitos nas empresas. A aprendizagem informal é aquela que ocorre ao longo da nossa vida, da nossa experiência, do nosso quotidiano, que dura durante toda a vida, o que ela chama o lifelong process, e que modela as nossas atitudes, os nossos valores, as nossas competências e conhecimentos que nós vamos adquirindo através da experiência diária, como a família, os vizinhos, os mass media, onde ela inclui a televisão e as redes sociais, portanto, tudo aquilo que nós consultamos na internet. Depois, e ou isto parece-me importante, no outro eixo ela coloca a aprendizagem intencional e a aprendizagem acidental. A intencional é aquela em que nós, uma pessoa, um grupo de pessoas, visa atingir uma determinada finalidade e não descansa, enquanto não atinge essa finalidade. Pode ser feito de modo mais informal ou formal, mas a aprendizagem intencional visa atingir um objectivo preciso, numa área específica. A aprendizagem acidental é aquela que ocorre e que nós não temos consciência que ela aprendeu. Nós aprendemos isto, mas não tivemos consciência e ela processa-se através das atividades da vida diária. A aprendizagem não formal é aquela que é organizada também, com vista a atingir um objectivo, mas que não é realizada em nenhum estabelecimento ou instituição educativa.